De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. A portaria é aconselhável para todas as idades. A palavra do sindicato. A palavra é aconselhável para todas as idades. E aí você acha que você paga para a juridicórdia e veja o resto, não sei, será que tem coragem para fazer uma coisa dessa? E aí você acha que você paga para a juridicórdia e veja o resto, não sei, será que tem coragem para fazer uma coisa dessa? E aí você acha que você paga para fazer uma coisa dessa?